Olá pessoal, Roberto Navarro aqui e hoje eu estou em Dallas, no Texas, com muito estudo, uma viagem espiritual maravilhosa. Mas o que eu quero falar para você agora foi de uma sacada, de uma ideia que eu tive aqui através de um treinamento que eu estou participando aqui na Succes, é sobre as nossas decisões e a nossa execução. Então muita gente fala, pergunta para mim sobre investimentos, o que ela deve fazer, como ela deve investir, uma série de coisas sobre as ações, às vezes as pessoas têm dúvidas, são muito inseguras. E o que eu posso falar para você que o caminho para a riqueza é a sua decisão. Então logo cedo, com 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar no posto de gasolina, foi a minha decisão de ficar no posto de gasolina ao invés de ficar brincando. E ali eu ganhava gorjeta, eu aprendia, eu já era educado para o empreendedorismo, logo cedo. Então a minha decisão ali de trabalhar. Agora não adianta você ter só decisão, você tem que ter execução. Então eu decidi e fui e realizei. Às vezes a gente pensa em investir dinheiro, mas fala, sempre amanhã, sempre amanhã, sempre amanhã e nunca faz. Então você não toma a decisão. Ainda há pouco ouvimos uma palestra da Mel Robbins, onde ela fala dos 5 segundos para uma execução. Então sempre que você pensar em alguma coisa, conta 5, 4, 3, 2, 1, vai e faz. Realiza aquilo. O poder de decisão nosso é fundamental para o seu sucesso, para a sua saúde. Ao decidir de ir para a academia, decido, mas se eu não executo, o que adianta? Então a decisão com o grande poder da execução. Executar não precisa ser perfeito. Às vezes as pessoas querem fazer as coisas perfeitas e ficam adiando porque querem a perfeição daquilo. Quero ler o livro perfeito, quero fazer meu trabalho perfeito. A perfeição é aprimorada de acordo com a quantidade de vezes que a gente faz, o hábito nosso, o dia a dia de ir realizando aquilo. Então quanto mais vezes você faz, mais excelência você ganha, mais excelência você conquista. Então o que eu posso falar para você é decida e execute. Então decida investir e execute. Vai, busque a sua corretora, faça o treinamento de investimento, executa aquilo. Decida que vai emagrecer, vai. Começa a caminhar, começa a correr, alimentação saudável, busque o nutricionista, busque o personal trainer, execute. Se você só decidir, não vai adiantar nada. Decida e execute. E tenha uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida rica. Fica aí a sacada de hoje. Um grande abraço ao seu amigo Roberto Navarro. Compartilha, manda para aquele amigo seu essa mensagem que está em dúvida das coisas. E a dúvida nos trava. As dúvidas que a gente tem nos aprisiona. Se liberte, decida e execute agora. Sucesso, paz e que Deus abençoe você. 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 Tchau.